Hora de lançamento boticário Lisflora que eu vou contar tudo pra você sobre ele Vou te falar as notas, se é doce, qual a projeção, qual a fixação, o que se destaca na fragrância Quando usá-lo, é versátil? Deixa rastro? É potente? Vai ganhar seu delicinha? Vou te contar tudo, bora comigo! Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Indy, eu estou ótima e toda cheirosa hoje Qual o seu cheirinho, meu inscrito? Deixa aí pra mim o seu cheirinho, minha inscrita, meus inscritos, queridos Que sempre estão cheirosos, vou falar tudo pra vocês sobre o Lisflora que vem nesse frasco aqui Que é simplesmente maravilhoso, né? Os frascos da linha Lisf E aqui a caixinha, a caixinha do Lisflora 100ml, tá? Esse cheirinho aqui de 100ml Que eu vou te falar tudo, mostrar o borrifador E agora vou te falar tudo sobre ele É uma madeirado floral, ele traz madeiras e flores Um desodorante colônia do Boticário, que já na saída traz cranberry Traz também romã, limão, mandarina Tem essa saída cítrica, bem gostosa No corpo traz pêssego, peônia, ilangue, jasmim, íris nobre e a corde de jacarandá É um perfume que sim, que aí você sente o floral proeminente de inicinho androidal E já no fundo ele é abanilhado, traz o sândalo, o musk, cedro, mousse, vetiver, o âmbar A base dele é cremosa e amadeirada O que se destaca nessa fragrância é o floral com as madeiras Sinto muito floral amadeirado As frutas elas ficam aí em segundo plano O pêssego sim daquele lado gordinho Mas nada, não fiquei sentindo aí o pêssego proeminente, nada disso Sinto bastante o floral O DNA da linha tá aí, você vai sentir sim É diferente? É Não é mais do mesmo Veio sim pra agregar a família Liz Porém ele tem o DNA, que é muito legal na família Porque geralmente se você gosta de um, você vai gostar do outro Porque ele traz aquele DNA da íris nobre que você vai sentir de inicinho androidal Mas não é igual, não é mais do mesmo Ele veio sim pra agregar O cheiro dele é diferente dos demais Mas eu acho importante quando a linha traz aí o DNA Que não fica perdido, os perfumes perdidos, um de cada jeito Ele sim traz a mesma proposta olfativa também dos demais É, tirando aí o nosso intenso, né? Que é sim um perfume bem noturno Mas esse aqui, ele vai na mesma linha dos demais Do tradicional, do sublime É mesmo nessa pegada O lado amadeirado dele é nada agressivo Ele é marcante De inicinho ao droidado você vai perceber sim Que é uma fragrância que marca presença Mas ela não vai aí pra aquele lado sensual Ele é um perfume mais elegante, sofisticado Vai pro lado romântico Mas eu não senti ele aquele lado sexe Igual o intenso, por exemplo, eu tenho um lado mais sexe Não, ele vai mais pro lado do tradicional e também do sublime Ele fica aí pra você usar tranquilamente Maneirando as borrifadas, né? Quando usar é versátil, ele traz uma certa versatilidade Porque então ele não é um perfume fresquinho Pra eu falar, não, ele é super versátil Pra usar em temperaturas super elevadas Não, eu não acho interessante Então ele não é super versátil Ele traz uma certa versatilidade Que dá você maneirando aí Dá pra você usar durante o dia Ambientes climatizados tranquilamente Então ele é pra usar o que? Mais primavera, outono Só no verãozão que eu não acho que ele fica super adequado Ele é um perfume que traz um atalcado A iricinha, nós sabemos que ela traz o atalcado pra fragrância E fragrâncias que trazem atalcado Quando você usa com temperaturas super elevadas Elas costumam desandar, digamos assim Não ficar tão aconchegantes Ele não é aquele perfume super de inverno Aquele perfume que te esquenta Não é isso E também não é aquele perfume de verão Aquele perfume que te refresca Que traz super cítricos Você vai sentir os cítricos aqui Mas eles não predominam Então ele fica aí no meio termo Aquele perfume pra você usar Ambientes climatizados A nas noites Temperaturas mais amenas, tá? É como eu disse pra vocês Primavera, outono, inverno Ele vai ficar aí ideal pra você usar Quando você achar mais adequado Eventos formais No seu dia a dia Dá pra você controlar tranquilamente Dando poucas borrifadas Pra usar durante o dia Deixa rastro É potente Ele sim traz uma expansividade Ele marca presença Ele traz potência Mas ele não é um perfume bombástico Ele é um perfume sim marcante Ele deixa rastro Ele não é aquele perfume que fica super intimista Agarradinho na sua pele, não Ele deixa aquele rastro Ele fica com aquela nuvem perfumada Que as pessoas que estão ao seu redor Vão sentir o seu perfume Mas nada é aquele perfume que agride o olfato Ele é bastante moderado As notas dele são trabalhadas aí De forma moderada De forma redonda Aquele perfume redondo Nada grita super aqui Você não vai sentir a íris super gritante Super atalcada Não vai sentir Você vai sentir ela equilibrada aí Entre meio dessas madeiras Que apesar de marcantes Elas não são agressivas ao olfato Então é um perfume que equilibrou bem O lado floral O lado amadeirado Bem equilibrado Mas marcante sim Nada bobinho Nada bobinho É um perfume que marca presença É doce? Sim, ele é doce Mas digamos um doce moderado Ele vai ficando um pouco mais cremoso Na sua secagem E esse dulçor ele aparece aí um pouco mais Mas nada de perfume docinho Aquele perfume que enjoa Nada disso não É um perfume adulto Um perfume aí Que marca a sua presença Com imponência Para a mulher poderosa Para a mulher que sabe o que quer É um perfume marcante Mas como eu disse para vocês Não puxa para o lado sexo Não achei perfume sexo Acho ele um perfume aí Empoderado, marcante Para você marcar a sua presença Para você que gosta de perfume Que marca a presença Mas que não é agressivo A projeção dele Ele é por volta de duas horas Um pouco mais Porque nessas duas horas O que que acontece? Ele fica mais aí Explosivo Ele fica mais em evidência Onde o perfume tem aquela expansividade maior Mas não que depois ele fique super calmo Ele é aquele perfume que está ali com você o tempo todo Ele não fica aquele perfume que deixa a pele perfumada Ele forma a aura perfumada As pessoas que estão ao seu redor vão sentir Mas a projeção maior Onde você vai sentir ele mais proeminente Mais potente Sim, nas primeiras duas horas A fixação dele é simplesmente maravilhosa Como toda a linha Liz traz aí Esse lado amadeirado Que é que dá uma base maior para a fragrância E sim, é um perfume que fixa mais Um perfume que é amadeirado Mais marcante Ele tende a fixar mais Que são notas aí Que realmente seguram a fragrância Então a fixação dele é para mais de oito horas Depende muito aí da temperatura que você vai passar Mas tranquilamente oito horas ele fica na sua pele Então sim, é um perfume com ótima performance Que entregou ótima performance sim Parabéns aí ao Boticário com o Liz Que ele está simplesmente Delicinha demais É um cheiro apaixonante Um cheiro que conquista Um cheiro que seduz Um cheiro que você quer ficar perto Para sentir aquele cheiro de mulher perfumada De mulher bem arrumada De mulher que sabe o que quer É simplesmente perfeito Amei Essa é uma delicinha Com certeza E me contem se você já conhece Se você vai comprar Se a proposta que você quer Me conta tudo Deixa tudo nos comentários Não se esqueça do like E de se inscrever no nosso canal perfumado Beijo E de se inscrever no nosso canal